E não precisa encher o copo todo, porque é o suficiente. O Isaac fazendo waffle, a máquina de massa é um bolinho, né? É, não precisa encher tudo também. Um bolinho de frigideira. Mas até que esse aqui tá mais saudável aí, ó, porque ele não vai óleo. Bem que eles enchem de óleo depois, mas tudo bem. Não, esse aqui já é pra ser um teflon aqui, né? É, um teflon, é. A maquinazinha. Fecha aqui e já oxida. Aí, automaticamente, vai... É, ele começa a contar mais. Dois minutos, ele vai contar de regressivo. Deu dois minutos? Está pronto. Quer ver? Vamos lá. Três, cinco, quatro, três, dois, um... Ok. Uh! Veio grudado ali, ó. Esse aí? É dois minutos, né? Dois minutos, alguma coisa assim. Agora é só tirar. Viu? Tá pronto. Usar fofo. Waffles. Ok? Vamos comprar uma máquina pra mãe. Tem um Syrup ali, se quiser. É, bota... Syrup? Você quer um docinho? Um meladozinho. É um melado. Uhum. Um meladozinho. É bom. É gostosinho. Nananana. 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 É isso aí. Tá pronto pra comer. Finish. tô da. ... ... People....